Olá, estamos no meio de uma paisagem bucólica, no Bom Parral, a menos de uma hora da cidade de Lisboa. E aqui estamos precisamente no Buda Eden e a 5 minutos daqui tenho uma muradia que fará as suas delícias. Procure a qualidade de vida, longe da confusão da cidade, esta muradia é para si, venha visitar. Procure a qualidade de vida